Vamos lá! Ele é brasileiro que trabalha na JPL, ele tem doutorado, é um grande homem, ele faz parte da missão da NASA em Marte, onde recentemente tivemos um pouso da Hover Perseverance, no solo marciano. Tá com o livro, Caminho de Marte, vamos receber aqui o homem, pode anunciar. Ivaír Gontijo tá aqui com a gente, péssima apresentação. O Ivaír é o seguinte, o Ivaír, ele é brasileiro e ele trabalha na NASA, ele é um cara, é um mineiro, tá aqui o livro dele, tá lançando em todo o Brasil, e a gente quer saber de você, Ivaír, como é que foi essa trajetória que você saiu aí da roça de Minas Gerais e tá na NASA mandando o veículo pra Marte, cara, conta aí se você puder resumir, tá tudo aqui no livro, que eu já dei uma folheada, tá tudo aqui no livro, bem explicadinho pra vocês, mas dá uma resumida aí pra galera que tá ouvindo, e obrigado por você ter participado aqui com a gente. Vai lá, Ivaír. Tudo bem, realmente tem que resumir, né, porque senão acho que não vamos gastar os três dias. É uma história longa, né, eu sou técnico agrícola, eu administrei uma fazenda no norte de Minas, lá na região de Pirapora, onde a cidade mais próxima é a Pirapora, né, e ficava a 100 km de distância. Então, entre o segundo grau e a universidade, eu parei por três anos e fui administrar uma fazenda de criação de gado Nelore, e depois disso é que eu fui pra Belo Horizonte, eu fiz, né, naquela época a gente fazia cursinho, fazia vestibular, e aí é que eu fiz física, fiz mestrado em ótica, fiz doutorado em engenharia elétrica em Glasgow, na Escócia, e bati na porta da NASA muitas vezes, e é claro, não foi na primeira vez que deu certo, nem na segunda, nem na terceira. Então, a gente tem que continuar insistindo pra fazer as coisas acontecerem quando a gente quer realmente. Bacana, bacana. Eu queria perguntar isso, qual que é o processo, né, eu acho que muita gente, engenheiros ou outros cientistas, sonham em trabalhar na NASA, né. Qual que é o processo, eles têm um processo seletivo, tem mais brasileiro aí, pelo que eu sei, tem mais uma brasileira, conta um pouco, assim, pra gente, essa questão de como que você entra pra trabalhar na NASA. É, tem mais alguns brasileiros, sim, por exemplo, um dos meus colegas é o Daniel Nunes, que é do Rio e trabalha com um dos instrumentos, um radar no veículo Perseverance. E tem vários outros brasileiros, a gente tem até um grupo de lusófonos, de pessoas que falam português, né, a maioria brasileira, tem alguns portugueses e tem até alguns americanos que falam português também, que antes da pandemia a gente ia almoçar junto de vez em quando. Mas, assim, não tem um processo seletivo pra engenheiros, né, é igual como uma empresa qualquer aqui nos Estados Unidos. E eu mandei o currículo várias vezes e entrei em contato com muitas pessoas lá, através de indicações, nunca recebi nenhuma resposta. Então, as coisas são assim mesmo. Às vezes as pessoas me mandam um e-mail perguntando, ah, tem vaga aí, me arranja um estágio e tal. Não é fácil essas coisas, não é bem por aí. Na verdade, as coisas aconteceram quando eu fui, de certa forma, recrutado. Alguém lá, um dos gerentes lá, descobriu o meu currículo no website de uma conferência da área de fibra ótica. E disse, olha, eu estou procurando alguém exatamente com o seu perfil técnico, você quer vir fazer uma entrevista? Então, foi aí que as coisas começaram a dar certo. E ainda não deu certo dessa vez ainda. A coisa ainda teve mais um problema e atrasou de novo e gastou mais um ano. Mas a gente tem que continuar insistindo e, sabe, procurar... É o que eu sempre digo, a gente tem que tentar de tudo que alguma coisa no final acaba dando certo. Coisas boas acontecem na vida da gente, mas a gente tem que continuar insistindo. E vai, vai, vai. Vamos usar a questão rapidamente. E vai, estamos agora com os bilionários que estão fazendo turismo espacial. Richard Branson, por exemplo, o dono da Virgin, Elon Musk, agora... O que você acha desse turismo espacial? Você acha que vai ser possível ou é uma coisa que vai demorar muito? Eu acho, não, já está acontecendo, né? Isso com certeza é possível e já está acontecendo. E o que é bacana, turismo espacial existe há muito tempo, né? Pelo menos umas duas décadas. E quem começou isso foram os russos, né? Levando turistas para a Estação Espacial Internacional. Esses voos que estão acontecendo, que já aconteceu ruim e vai acontecer mais, são voos suborbitais, né? Eles não, essas espaçonaves não entram em órbita, mas ficam cinco minutos por aí numa região onde ela está em queda livre, então não tem gravidade. As pessoas não sentem gravidade. Para nós, que somos engenheiros e cientistas da área, nós achamos maravilha, né? Eu queria ter o dinheiro para fazer parte disso também. Mas é muito bom a gente ver isso acontecendo, porque isso simplesmente quer dizer mais investimento, mais dinheiro nessa área, mais emprego, né? Para quem quer trabalhar nessa área. Então, para a gente é ótimo. Oi, Vair. Eu vi um depoimento seu, falou que, não sei se você participa, que existe uma elite mundial dos exploradores espaciais. Você participa e como é feito isso? Isso é no sentido de que, olha, eu trabalho no JPL, que é o JPL, o Jet Propulsion Lab da NASA, que é o único centro de pesquisa espacial do mundo que já mandou coisa para a superfície do planeta Marte. Olha só, essa é a nossa sala limpa onde a gente estava montando o veículo Perseverance. Então, é nesse lugar que foram feitas todas as missões que já foram para a Marte e que funcionaram lá na superfície do planeta. Não existe uma elite maior do que essa, né? Não tem outro lugar no mundo que é capaz de fazer isso, pelo menos por enquanto. Então, nesse sentido, com certeza, nós somos, sim, a elite mundial de exploração espacial. Posso falar? O Ivaimapu, os chineses já fizeram lá, eles estão com a estação espacial deles lá, hein? Você viu lá, vocês vão perder essa corrida aí, o que que você acha? Vão perder o posto, hein, poxa chinesada. Você viu lá os chineses? Competição é sempre bom. Eu acho que competição é a coisa que sempre faz as coisas andarem para a frente. E sempre fazer as coisas também, né? Está sempre, por exemplo, todas as nossas missões, tudo é feito na frente das câmeras, né? É assustador, pessoal. Você imaginar que aquela coisa que você trabalhou agora está chegando em Marte a 28 mil quilômetros por hora e vai ter que começar um processo de desaceleração, em 7 minutos vai estar na superfície ou inteiro ou em pedaços. E aquilo que você trabalhou vai ter que funcionar, vai ser parte do processo para fazer esse pouso. E isso é feito na frente das câmeras do mundo inteiro. Então, de certa forma, isso dá uma pressão tão grande que faz com que todo mundo esteja empurrando na mesma direção, para que a coisa dê certo. Deve dar uma adrenalina incrível, né? Na equipe lá que está esperando aquele momento. Agora, me fala uma coisa. Eu não sei, né? Porque a gente vê aqui, a gente vê aquela transmissão, aquela sala de controle da NASA e tal. Você faz exatamente... Existe uma função específica para você, Ivaí, dentro dessa missão tão grande, e a gente está vendo muita gente. Você faz alguma coisa? O que você faz lá, se você conseguir traduzir aqui para a gente, de uma maneira simples e tal? O que você faz nessa... Qual é a sua função lá no... Durante a expedição. Isso, durante a expedição. Olha, eu comecei a trabalhar na missão do Pierce Williams em 2015. Esse instrumento que é a cabeça do veículo. Esse instrumento, essa parte foi feita na França, tem uma outra parte que foi feita na Espanha e uma outra parte que foi feita em Los Alamos, no Estado do Novo México, aqui nos Estados Unidos. Eu representava esse grupo internacional de cientistas e engenheiros quando eu estava conversando com os meus colegas que estavam projetando e construindo o veículo. E vice-versa. Então, eu era responsável por todas as interfaces entre o instrumento e o veículo. É garantir que vai ter espaço para o instrumento caber no veículo, que o instrumento não vai pesar mais do que foi alocado para ele, que vai ter energia elétrica para o instrumento funcionar em Marte, que o software do instrumento vai funcionar com o software do veículo e mais um milhão de outros detalhes assim. Então, cuidar de tudo isso. Por exemplo, quando a parte francesa chegou aqui nos Estados Unidos, ela tinha que ser montada numa placa que já tinha lá os buraquinhos para os parafusos e a parte francesa foi montada em cima. Se aqueles parafusos não aliassem uns com os outros, era problema meu, porque eu negociei essa interface dos dois lados. Entendi. E você é o cara da placa, né? Normalmente, quando a gente queima um computador, o cara fala... É o cara que a gente confia. É o seguinte, cara. Queimou a placa-mãe. Ferrou, tem que trocar a placa. A placa é você, que é o coração da bagaça ali, né? Agora, durante o pouso, no dia do pouso e até agora, o que eu estava trabalhando, o que eu estou trabalhando, é no que a gente chama de coordenar a chegada dos dados. Então, no dia do pouso, eu trabalhei durante o pouso, depois eu fui dormir por umas quatro horas, cinco horas e depois comecei a trabalhar de novo às nove da noite e foi a noite inteira. Porque foi durante a noite aqui que começaram a chegar as fotos de alta resolução. E aí chegou um ponto que uma das minhas colegas falou, olha, eu estou sem palavras com as fotos que estão chegando de Marte agora. E aí nós fomos ver, tinha lá foto do veículo, né? Envolto em poeira, foto de paraquedas abrindo, foto de... Porque aqueles vídeos não chegaram prontos, chegou foto por foto. E elas não chegam também na ordem em que foram tiradas. Então, aquilo foi emocionante demais, né? Uma adrenalina enorme. Quando eu olhei para a janela, que eu pensei, deve ter passado umas duas horas, já estava amanhecendo o dia. E desde então, a gente tem trabalhado testando todos os instrumentos e todos os detalhes do veículo para garantir que as coisas estão funcionando perfeitamente. Então, todo dia a gente recebe dados de Marte, né? A gente recebe centenas de megabytes de dados de Marte. E uma das coisas que a gente faz é olhar se cada um dos instrumentos, tem sete instrumentos lá, se cada um deles está funcionando, se ele está ligado, se ele está desligado, se ele foi marcado como sick, como doente, ou se ele está de boa saúde, né? Se está tudo funcionando. Então, vamos olhar os dados e vamos, então, decidir o que fazer no dia seguinte. Então, se os instrumentos estão todos funcionando, então eles podem fazer parte das operações do dia seguinte lá em Marte. Então, é um processo longo que leva umas 10 horas de trabalho todo dia. Oi, Vair, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito dessa tecnologia aí que vocês usam. Como que vocês fazem essa tecnologia? Você falou que recebe fotos, vídeos lá de Marte. Eu que sou um puta cabaço, não manjo isso aí. Como que vocês mandam para cá? Porque é difícil mandar um vídeo para a minha mãe em Uberlândia. Como que faz para não perder essas informações que vêm de tão longe assim? Que tecnologia que vocês usam? É uma tecnologia muito parecida com a tecnologia dos telefones celulares. Só que em vez de ser a anteninha do telefone celular, nós temos antenas de 30 metros de diâmetro ou de 70 metros de diâmetro, antenas parabólicas. E são três conjuntos. Tem um conjunto na Califórnia, tem um conjunto perto de Madrid, na Espanha, e tem um conjunto em Câmara, na Austrália. Então, em qualquer hora do dia, na Terra, elas estão mais ou menos a 120 graus uma da outra em torno do planeta Terra. Qualquer hora tem uma que aponta para Marte. Então, dá para mandar coisa para Marte e receber de Marte com esse sistema. E tem todo um sistema de correção de erros. Então, claro, transmissão sempre, transmissão pode acontecer erro, mas é transmissão digital, então é possível fazer correção de erros. Que da hora. Então, mas me fala uma coisa que eu tenho uma curiosidade de saber. Por exemplo, você manda uma informação, né? Vamos chamar de informação. Você manda uma informação... Um comando. Isso, é um comando. Quanto tempo demora esse comando aqui, do nosso tempo? Quanto tempo leva em minutos para chegar esse comando lá onde está em Marte agora, por exemplo? Eu poderia ter aberto os detalhes aqui e olhar exatamente, mas provavelmente em torno de meia hora no momento. Então, depende de onde está a Terra e onde está a Marte nas suas órbitas. Por exemplo, entre sete... entre meio de setembro, meio de outubro, a gente vai estar de um lado do sistema solar, o Sol no meio, e Marte vai estar do outro lado do Sol. Então, nessa época nem é possível mandar nada. Porque o Sol interfere demais. Então, depende do dia, depende de que parte do ano a gente está. Em geral, vamos dizer, entre uns dez minutos a meia hora por aí, é mais ou menos o normal que leva, dependendo da época do ano. Que loucura, hein? E o que a gente faz é... A gente está mandando comandos, né? E esses comandos, como um instrumento... Por exemplo, os instrumentos lá, eles já têm todo esse software, já está lá a bordo do computador no veículo. Então, a gente simplesmente transmite um comando. Olha, vamos apontar o instrumento SuperCam na direção de uma certa rocha e vamos disparar o laser de alta potência para a gente fazer medidas. A gente tem um laser de alta potência que, quando ele bate na rocha em Marte, aquele pontinho na rocha explode e forma um plasma. A gente capta essa luz de volta. Com isso, e analisa essa luz nesse instrumento, com isso, a gente descobre, pessoal, quais são os elementos químicos que existem naquela rocha. Então, a gente mede lá alumínio, silício, boro, os elementos normais que a gente... Manganês, são os elementos que a gente tem aqui na Terra. É isso aí, por isso que precisa estudar a tabela periódica. A constância de avogado. O cara fala, peraí, que eu estudo a tabela periódica? Para isso... Mas existe elementos... Calma, peraí, só um segundo. Eu vou fazer um break rapidinho para a rede, a gente continua o papo aqui. O papo está muito bom, a gente continua na Netflix. Então, break da rede, Reginaldo, vamos lá. Panflix. Netflix, eu falei de novo? Falou de novo. Ah, que está vendo muita idade. Está de graça. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Posso perguntar a respeito desses elementos ainda? É isso, briga por perguntas agora. Não, é porque ele falou que ele vê, né? Você falou da tabela periódica e tudo mais. Mas já foi encontrado algum elemento que vocês desconhecem? Fala assim, meu, isso aqui eu não sei o que mandaram aqui para mim, não. Desconhecido. Lógico que não. Não, parecido. Ué, não sabe, ué? Não sabe. Você que é um jegue. Você que é um jegue, você que não estudou. Ah, esse é o espertão, então. Não estudou, nada. Tem algum elemento. É como quem manda as informações. Ah, tem ET. É danosa. Nossa, vá, vá. Achei que era do McDonald's. Você não acredita, hein? Boa pergunta. Tem alguma coisa que não tem aqui. É lógico, é do espejo. Cara, por favor, 20 anos. Espera lá um pouquinho. Espera lá. Deixa ele responder, o Ivaí. Uma pergunta besta, mas por favor. O Sabichão. Responde rápido. Eu li o livro. Pois não, Iva. Não, eu acho que isso é uma excelente pergunta. Toma, velho, toma. Obrigado, Ivaí. Vamos lá. Vamos lá. O Imeza 7. Olha, tem mais de 2 mil anos que a gente está estudando e tentando entender do que são feitas as coisas na Terra. E os gregos foram os primeiros que se falaram, olha, se a gente pegar uma coisa e começar a dividir, vai chegando um ponto que não dá para dividir mais. É um átomo que não dá para dividir mais. Então, esses átomos são construídos com elétrons e prótons e outras partículas e nêutrons, mas chega num ponto que você vai colocando mais e mais desses componentes num átomo, ele fica grande demais, ele é instável. Então, depois do urânio, tem pouquinhos átomos e eles estão instáveis, eles existem por pouco tempo e depois eles quebram de novo. Então, não, o resto do sistema solar e de tudo que a gente conhece, que já foi estudado até hoje, não existe nada que seja diferente do que tem aqui na Terra. Pronto, está vendo? Não foi uma ótima pergunta. Não foi uma ótima pergunta. Agora eu vou fazer uma ótima pergunta. Vamos ver, então. A minha fica... Vamos lá, Pepeta. Vamos ver. A pergunta que não quer calar. Diga. Quem é o melhor turim? Você acha, meu querido Ivaí, você que está aí, você que é um cara que deixa a gente com bastante orgulho por ser brasileiro, né? Normalmente, o brasileiro diz, ah, não, o brasileiro, pô, você está na NASA, está fazendo uma missão super importante. Você acha que um dia a gente vai ter capacidade de levar o ser humano até Marte ou isso ainda está muito longe, ora? Eu acredito que eu estarei vivo para ver os primeiros humanos chegando no planeta Marte. Os desafios, os problemas ainda são gigantescos, né? Até para, por exemplo, produzir oxigênio durante a viagem ou lá em Marte. Mas, por exemplo, nessa missão do Pirsiviris, nós levamos um instrumento, que é o instrumento MOXI, ele absorve CO2 da atmosfera marciana, quebra a molécula de CO2 e produz oxigênio. Então, nós já demonstramos a produção de oxigênio lá no planeta Marte. Então, é mais um desses pequenos passos que a gente tem que tomar, né? Tem que fazer para que um dia os humanos possam realmente ir para a Marte. Então, eu acredito, sim, que isso vai acontecer nas próximas décadas. Então, quer dizer... Isso tudo que a gente vê, né? A gente vê a fotografia, a gente vê o filme, a gente vê a poeira, vê tal. É bacana, mas quer dizer, tem outras experiências dentro de toda essa missão, né? Tem outras coisas para ver se há possibilidade. É um passo que vão dando cada vez. E você acha que tem alguma vantagem de ir para a Marte? Para a gente ir para lá? Olha, o que a gente está tentando fazer no momento, a missão do Pirsiviris, a gente brinca e diz que nós estamos seguindo o carbono. O que a gente quer é procurar material orgânico genuinamente marciano. Veja bem, tudo que existe na Terra que é vivo é feito de carbono. Você, eu, nós todos somos carbono vivente. Então, se a vida se formou também em Marte, no passado distante, isso com certeza seria de carbono também. E nós descemos num local espetacular, que é uma cratera, onde a gente vê até de fotos orbitais, fotos tiradas por satélites, que estão lá em órbita de Marte, claramente tinha um rio que corria para dentro dessa cratera. E esse rio trouxe muito sedimento e formou um delta. E esse sedimento ficou lá depois que esse lago secou. Que existia um lago dentro dessa cratera. Então, agora o que tem lá são rochas sedimentares. E a gente sabe que na Terra, se a gente quer procurar fóssil, a gente acha isso em rochas sedimentares. Na época que existia esse lago e esse rio lá, isso foi há mais ou menos 3, 3,5 bilhões de anos atrás. Nessa época, a vida estava se formando aqui na Terra. Existiam só seres unicelulares. Então, pode ser que a gente vá encontrar alguma coisa assim. É importante, a gente, nós, Aristóteles já dizia que o ser humano é um ser curioso, que quer entender, quer descobrir. Um planeta com um desafio desse para nós, que é um desafio de bom tamanho. Não é muito difícil, nem impossível, nem fácil. É uma coisa que, sabe, é quase inevitável que o ser humano vai continuar insistindo, vai chegar lá no planeta Marte. E quem sabe um dia vai ser a nossa segunda morada da espécie humana. E a gente vai se espalhar pelo Sistema Solar. Boa, boa. Oi, Marinho. Pois não, Marinho. Uma questão, porque a última vez que o Exército americano tinha criado um órgão independente tinha sido em 1947 com a Força Aérea. Agora, em 2018 foi proposto e em 2020 confirmado, através da pressão e proposta do Trump, a Space Force, a Força Espacial. O Emílio comentou aqui a competição com os chineses em termos de exploração, mas também agora ganhou um contorno até de defesa nacional e de possível aventurismo bélico no espaço. Você acha que foi uma iniciativa importante? E qual é o futuro geopolítico ou espacial nesse sentido? O que você acha? Ah, isso aí está muito acima. Como eles dizem, isso aí está muito acima do meu pay grade, do que me pagam. Isso aí são políticas internacionais e geopolítica que eu acho que eu não tenho conhecimento para poder dar uma opinião nessa área. Boa, Ivaíra. É isso aí. Chupa. É isso aí. Mas eu quero ver se ele acredita em ET. Você acredita? Não, se ele acredita. Ah, em ET? É, se ele acredita. É a minha pergunta básica. É a minha pergunta, então. Tem um ET de Varginha. Sim. Tem um ET de Varginha. O cara veio aqui e falou que tinha informações. Tem informação. Você acha, Ivaíra, que tem ET? Tem alguma coisa? Já viu. Vamos ver, vamos ver. Essa é boa. Essa é boa. Estava me zoando do ET. Difícil de dizer, né? Porque, olha, a Terra é um lugar bastante especial, de certa forma. Nós estamos na posição perfeita em relação ao Sol. Não estamos nem muito perto, nem muito longe do Sol. De forma que aqui pode ter água líquida. E água é o solvente universal. É extremamente importante ter água líquida para que tenha vida. Mas, sabe, existem só na nossa galáxia, existem mais ou menos 200 bilhões de estrelas. E a gente está descobrindo que é provável que existem mais planetas do que estrelas. Então, a chance de que existem outros planetas com essas condições especiais igual na Terra, eu acho que são grandes. O problema todo são as distâncias, né? Que as distâncias são grandes demais. Então, para que haja um contato, uma comunicação, né? Se existem outros seres assim, é muito difícil. Por exemplo, a luz do Sol gasta oito minutos para chegar na Terra. A luz da estrela mais próxima, depois do Sol, gasta quatro anos e quatro meses. A vida nossa, essa vida que a gente tem, né? Eu conversando com você, a gente... Esse jeito, cara, a gente é muito difícil. Foi muita coincidência, né? A Lua que faz as estações, as maras. É um negócio muito bem feito para a gente estar aqui trocando essa ideia, conversando, tendo a... É um negócio maluco, né? E a gente... É, e por exemplo, tem o planeta Júpiter lá, o grandão lá também, né? Que nos protege de muito asteroide, muita coisa que viria, poderia cair na Terra, acaba caindo em Júpiter, né? Então, é bacana isso. É. É bacana, é bem bacana. Isso aí é bem bacana. E a gente é curioso, né? O ser humano, ele gosta... A gente adora. Saber o porquê. É, e até é curioso, assim, porque o teu trabalho, né? A gente fica muito interessado em saber como é que é. Claro. Por exemplo, quando o cara vai tirar uma carteira de motorista, ele faz o psicotécnico. E eu estava lendo uma pesquisa que os astronautas, ele tem muito caso de depressão durante o voo. Como que é a preparação? Como é que você foi... Como que você fez esse processo? E se tem todo esse preparo? Olha, eu não trabalho na área de voos tripulados, né? Então, não sei muito sobre essa área, né? É, é, é. É, é, é. Sobre, é, 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 missões robóticas. Mas, com certeza, né? Imagina o isolamento, né? Do astronauta e os treinamentos deles. Eu sei que são bastante complexos, sim. O teu só vai preencher um cabelo. Ô, Ivair, você estava falando... Eu estava vendo que essa expedição era mais de 10 anos, né? Praticamente para preparar o robô. E você disse que tinha muitos riscos, né? De darem errado. Quais são alguns críticos que poderiam dar errado? Porque, assim, é muita pessoa envolvida por uma expedição gigantesca. É, na... Por exemplo, na missão do Curiosity e também na do Perseverance. Claro, o lançamento é um evento crítico, né? Se der errado, a missão termina ali. Tem o foguete que é usado para o lançamento. Na verdade, não é um, são seis foguetes. São quatro foguetes auxiliares de combustível sólido e dois foguetes de combustível líquido. E começa com o grande foguete, o Atlas, de combustível líquido, mais os quatro sólidos funcionando. A hora que acaba o combustível, eles têm que se separar. Se um daqueles parafusos lá não explodir e não separar, já fica tudo agarrado e a missão termina ali. Tudo isso são eventos críticos, né? Até a separação final que termina a fase de lançamento. Durante a viagem para Marte, demora de seis a nove meses, dependendo da data de lançamento, pode acontecer, por exemplo, né? Um... E essas coisas, quando acontecem, costuma fritar essa eletrônica toda. Felizmente, não aconteceu nada disso. Para mim, na missão do Curiosity, que eu descrevo aí no livro, foi o pouso em Marte, né? Porque eu trabalhei no radar que ia controlar os últimos três, quatro minutos do pouso. Então, esse radar tinha que medir a altitude do sol e a velocidade de sida e passar essa informação para o computador, que ia controlar os ruguetes, que ia diminuir a velocidade para a gente pousar, o veículo pousou nas suas próprias rodas. Então, o povo brincava e dizia, olha, se esse radarzinho que vocês estão trabalhando aí, se isso não der certo, o resto é irrelevante, porque vai virar um monte de ferro velho, né, radioativo lá na superfície de Marte. E custou dois e meio bilhões de dólares. É uma loucura, né? Então, é realmente um dos eventos críticos, era esse aí, do uso do radar durante o pouso. É uma loucura. A gente, só para comparação, é lógico, as perguntas que a gente está fazendo é bem burralda. Muito, desculpa, não está boba. São ótimas, são ótimas. Então, mas o que eu queria saber é o seguinte, por exemplo, para a gente ter uma ideia, o veículo, o veículo é o que, o tamanho do Volkswagen, do tamanho dele, o tamanho do Volkswagen. Ele tem mais ou menos uns 2,5 metros de comprimento, aquele mastro com o instrumento em cima é 2,10 metros de altura e ele pesa na terra 900 quilos. É um carro compacto. É um carro popular. Você tem que levar aquele carro, sair dos Estados Unidos e ir até Marte viajando, são oito meses. 9 meses e você tem que, ele tem que descer mais ou menos em que área que vocês determinam? O tamanho de que, mais ou menos, onde ele vai pousar? Ele, por exemplo, o Perseverance, ele desceu, vamos começar com o Curiosity. O Curiosity desceu dentro de uma cratera, né, que foi escolhida com muito cuidado, a cratera Gale e ele tinha que descer, a gente sabia que ele ia descer dentro de uma elipse de pouso com 90% de probabilidade, essa elipse tinha 7 quilômetros numa direção e 20 na outra. A elipse é um círculo achatado, né, uma coisa mais ou menos desse formato. Então, 7 quilômetros aqui e 20 nessa outra direção. Já o, isso foi o Curiosity, já o Perseverance, ele desceu numa região, acho que 4 vezes menor, porque a tecnologia melhorou e a gente usou uma técnica diferente, então ele desceu dentro de uma outra cratera, que é a cratera Gézero, e de novo, todos os cálculos foram feitos e a elipse com 90% de probabilidade de pouso era bem menor nesse caso, porque a tecnologia era melhor. Pô, bacana, viu? Oi, Vair, eu quero agradecer o papo que você teve aqui, motivo de orgulho aqui pra gente aqui do Brasil, que, porra, brasileiro, né, na NASA, tá aqui o livro pra você, ó, Caminho de Marte, conta toda a trajetória aqui do nosso querido Ivair, que tá aqui conversando com a gente. Ó, compre o seu, já está vendo aqui, ó, tô mostrando aqui pra todo o Brasil, o livro do Ivair, que você pode comprar agora, tem um monte de livrarias virtuais. Ivair Gonti. Eu vou deixar aqui na mesa. Boa. Oi, Vair, obrigado, hein, obrigado pelo papo, boa sorte pra você, e valeu aí a sua participação aqui no programa. Sensacional. Valeu, pessoal, muito obrigado, muito bom falar com vocês. Valeu, prazer, obrigado. Muito legal. Muito bem. Eu acho da hora, top. Você já viu que aqui ninguém entraria na NASA. Lógico que não. Tem capacidade. Não. E é bom ter um cara superior. Não entra aí no Burger King.